O que é o Balanço? 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 O Balanço? O que é o Balanço? O que é o Balanço? 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 Falando de 26 metros da turma do Seeding. . . . . . . . . a gente pega né o bolo não pegou a fumadora o bolo o bolo ela fica até para a casa o bolo 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 Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não.